E aí galera, beleza? Então pessoal, nesse vídeo aqui, vou passar um tutorial aqui pra vocês. Nesse vídeo galera, como eu fiz uma atualização aqui, eu reinstalei o Windows, fiz uma reinstalação do Windows 7 em outra partição, né? Depois eu apresento o vídeo aí pra vocês. E o que que acontece? Nesse outro método que eu usei aqui, tá? Então ele reinstalei do zero e o computador ficou sem os drives, né? Sem os drives de rede. Sem os drives de rede e os drives de Wi-Fi também, como vocês podem ver lá, né? Então nesse caso aqui, eu não tenho nenhuma conexão aqui, tá vendo? A não ser essas que já tem aqui que eu instalei depois. Que eu criei, instalei depois, mas não tem a conexão do Wi-Fi lá, né? Como vocês podem ver. Então, pra mim, não tem utilidade, né? Então, porque ali não tem a conexão aqui, né? Não tem a conexão de rede, então não adiantou nada, né? Os drives que eu baixei lá. É, foi basicamente isso. Então, tentei instalar tudo isso aqui, como vocês podem ver, mas baixei vários drives aí, ó. Em vários cantos aí na internet, nenhum deles resolveu, galera. Nenhum. Então, agora depois de martelar muito, eu consegui uma solução aqui, né? Pra resolver o problema. Então, são dois passos, tá? Então, preste bem atenção nas duas dicas que eu vou recomendar. Primeiro, a conexão, né? Se você vai resolver a conexão. Se você tem um celular, acredito que todo mundo tem um celular aí, né? Vai conseguir resolver esse problema. Se você tem sua conexão pelo chip da operadora, Ou pelo Wi-Fi, tá? Então, você vai conseguir restabelecer essa conexão aí. Eu vou mostrar como fazer. Tá? Então, nesse celular aqui que eu estou usando, É um celular Xperia, né? Então, eu acredito que essa opção tem em todos. Então, veja bem a opção que eu estou usando aqui. Eu vou em mais. E vou aqui, ó. Vínculo e roteador portátil. Beleza, galera? Você vai ativar isso aqui, ó. Você vai ativar essa opção aqui, ó. Beleza? Ativa essa opção. E você vai ativar a opção da... Da porta USB. Tá? É o vínculo com a porta USB. E a porta USB. Lá em cima. Ó, vínculo, roteador portátil USB. Tá vendo lá? Então, foram essas duas opções que eu usei aqui. Tá? Funcionaria com os dados também. Se você ativar lá os dados, né? E vai funcionar também. Então, vocês podem ver lá, galera. Que minha conexão está... Está funcionando agora, ó. Tá vendo? Esse conectou. Criou uma nova conexão lá. Vou mostrar aqui o adaptador, né? O novo adaptador. Beleza? Então, criou mais um adaptador lá. Então, são quatro adaptadores agora, né? Então, é uma conexão via celular. Tá? Pra você resolver o seu problema. Agora, eu vou testar a conexão. Aparentemente, vai ficar sem nada lá. Mas, na hora que você tentar conectar, digitar alguma coisa aqui, verifica se a sua rede está ligada, né? Tem que estar ligado também. Deixa eu ligar aqui o Wi-Fi. Ou os dados, né? Os dados da operadora. Tá, beleza. Liguei aqui, como vocês podem ver lá, né? Ele está ligado lá. E aqui. Então, eu vou... Beleza. Funcionando lá. Perfeitamente. Como vocês podem ver, galera. Não deu trabalho nenhum. Agora, pra atualizar, galera. Você vai baixar. Pra corrigir de vez agora. Você vai clicar aqui no Drive Boster, né? Você vai baixar esse programinha que eu estou mostrando aqui. Tá? E vai fazer o check-up agora. Tá vendo? Eu já fiz o check-up nele. Você pode fazer de novo. Tá? Então, aqui ele já encontrou todos os programas que estavam faltando lá, galera. Beleza. Então, agora é só fazer o atualizar, né? E ele vai iniciar o download lá. Tá vendo, galera? Então, com essa conexão de ponte. Você consegue resolver seu problema lá, galera. Bom. O tutorial é esse, galera. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. E pra ajudar na divulgação do vídeo aí. Valeu. Falou.